Os ônibus espaciais, eles usavam... Eu, inclusive, fiquei no lado de um. Eles são inimaginavelmente enormes. É muito maior do que qualquer coisa que tu consiga imaginar. É um prédio. Maior. Maior que um prédio? Maior que um prédio. Maior e mais largo também. Aquele tanque laranja que a gente vê... Sei, sei. Aquilo é um tanque de combustível líquido. E aqueles dois tanques laterais brancos... Sei. São tanques de combustível sólido. O problema do combustível sólido é que uma vez que acontece a ignição, tu não consegue desligar. Sério? Então ele vai até o final. Ou até separar os estágios. E eu acho que é daí que vem as forças G tão altas durante o lançamento. Não tem como controlar muito bem o trust, a quantidade de movimento que o foguete joga pra frente, sabe? Cara, é muito louco.